Bande Entrevistas, oferecimento Cressol. Vem junto, somos a Cressol. Muito bem, estamos aqui para mais um Bande Entrevista e neste sábado eu conto a história do Zeca Dirceu, um cara que tem uma história linda e contar um pouquinho. As pessoas às vezes veem você militando e trabalhando na política, não sabem onde nasceu, como é a sua história de vida. Eu queria que você contasse um pouco. Você nasceu onde, Zeca? Carlos, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui, cumprimentar todo o pessoal que está nos assistindo. Eu de vez em quando acompanho o seu programa, já vi aqui outras entrevistas. É uma honra poder estar aqui. Eu nasci em Moarama, aqui no noroeste do Paraná, mas acabei não vivendo em Moarama. Minha vida toda, desde o dia que eu nasci até hoje, é em Cruzeiro do Oeste, que é vizinho de Moarama, vizinho de Ceanorte, uma cidade aqui da nossa região. Eu tenho uma curiosidade, eu moro na mesma rua, na mesma casa, há 46 anos. E eu sei que na política isso é meio raro, porque geralmente a política é um trampolim que muitos usam para enriquecer, para ficar milionário. Eu me orgulho muito de não ter perdido as minhas raízes, não ter mudado o meu estilo de vida, apesar de ter aí uma caminhada já longa. São 24 anos de vida pública. Então eu sou natural de Moarama, o que é um orgulho para mim. Acho que é uma cidade importante, uma cidade muito pujante, bonita, bem estruturada. Mas a minha vida, as minhas relações, elas são com o Cruzeiro do Oeste de uma forma mais ampla. Você cresceu nas ruas ali? É, eu tive uma vida sempre muito simples ali em Cruzeiro do Oeste, uma cidade do interior, como qualquer menino aí de uma família de classe média. Minha mãe é uma pequena empresária da área da confecção. Ela está com 83 anos e continua ativa, produzindo, trabalhando. Ela tem uma indústria de confecção há 47 anos. Então a gente nunca teve grandes dificuldades financeiras, mas também nunca tive uma vida rica, nunca tive uma vida de abundância. Minha vida foi muito simples, né? Na cidade, na escola, estudei em escolas públicas. Apesar de ter estudado quatro anos em uma escola de freiras, educandário Nossa Senhora de Fátima, após isso eu estudei em escolas públicas, né? E cresci ali em Cruzeiro do Oeste. Acabei indo muito para São Paulo, acabei viajando muito para o Paraná. A família da minha mãe não é de Cruzeiro do Oeste, é de outras regiões do Paraná, Ponta Grossa, Irati, com algumas pessoas em Curitiba. Então conheci o estado, viajei muito, né? A família do meu pai é de Minas, meu pai foi para São Paulo quando eu ainda era pequeno, né? Então sou caipira aqui do interior, mas que teve oportunidade ainda muito jovem, né? De conhecer um pouco a cidade grande, São Paulo, Curitiba, outras cidades maiores do estado. E com Maringá aqui, até por ser das maiores a mais próximas, eu sempre tive uma relação muito próxima, né? Inclusive, foi muito comum na década de 80, 90, né? As pessoas saírem, por exemplo, de Cruzeiro do Oeste, de Moarama, de Ceanorte, e virem morar aqui em Maringá. Eu tenho vários amigos meus de infância que acabaram vindo para cá, se tornaram advogados, se tornaram médicos, dentistas, alguns trabalham em empresas, em indústrias. Então, acho que tem uma relação, assim, muito boa. Eu acabei convivendo e vivendo muito também em Maringá. Mas é que você começou na política muito cedo, depois vamos falar sobre isso. Mas você é formado em quê? Você estudou aonde? Como é que foi a sua vida de estudante? Eu fiz, Carlos, a minha graduação na Unipar, Universidade Paranaense, no campus de Moarama, que é o campus sede. Eu me formei em ciência da computação. Eu sempre gostei muito da área da tecnologia, da informação. Era uma área muito nova naquela época, estou falando de 1995, quando eu comecei a minha faculdade. E eu já tinha computador há muito tempo, uma coisa até curiosa. Meu pai me deu um computador quando eu tinha 11 anos de idade. E o meu computador foi o primeiro computador de todo o município de Cruzeiro do Oeste. E não era esse computador de hoje também, não? Ele era grande, mas não era daqueles tão grandes já, não. Já era desse desktop. E aí as pessoas iam na minha casa para ver o computador, para tirar foto com o computador, porque não existia computador na cidade. Então eu comecei muito cedo, com 10, 11 anos, até acesso à tecnologia. Sou muito grato ao meu pai e minha mãe que me oportunizaram isso. E quando eu entrei na faculdade, eu montei uma pequena empresa da área de tecnologia, de treinamento, implantação de redes, venda de equipamentos, assistência técnica. E durante quase 10 anos foi o meu ganha-pão, a minha pequena empresa lá de tecnologia. Mas eu sou formado em ciência da computação pela Unipar, pelo campo-sede de Humo Arama. Eu acho que pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. Você começou muito cedo militando na política, né? Você falou para mim que o primeiro discurso, com quantos anos? Com 6, 7 anos. Sério? É. A minha mãe conta, né? As funcionárias dela, da indústria de confecção dela, quando me encontram, relembram, contam, né? Eu gostava muito. E eu subia em cima de uma mesa de corte, as indústrias de confecções têm mesas de corte bem grande, né? E pegava um cone de linha e ficava ali brincando, imitando, né? Os políticos da época, né? Os comícios que aconteciam na cidade. Eu já tinha ali, muito novinho mesmo, com 6, 7 anos já, uma coisa do sangue, é claro, né? A família da minha mãe gosta muito de política, meu avô já foi candidato, minha mãe já foi candidata e meu pai tem uma história, né? Foi fundador do PT, foi deputado estadual, deputado federal várias vezes, foi ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo do presidente Lula, então estava no sangue, né? E quando eu fui para o colégio estadual, quando eu comecei a virar adolescente, eu fui líder de turma, líder de curso. Eu era um agitador, assim, no meio do movimento estudantil ali de Cruzeiro do Oeste, no meio dos alunos, no meio dos professores, né? Brigando por direitos, brigando por melhorias, brigando por atividade cultural, esportiva. Então, eu tive uma iniciação na política muito cedo. Só que quando eu fui para a faculdade, quando eu montei a minha pequena empresa, eu tinha ali 17 anos. Você foi empresário também? 18 anos, fui empresário por quase 10 anos, uma empresa de tecnologia, de informática. Quando eu montei a minha empresa, eu tomei uma decisão de vida. Falei que eu nunca ia me envolver com política, que eu nunca ia me dedicar à questão partidária, à questão eleitoral. E eu consegui cumprir isso. Eu, com 18, 19, 20, 21, até mais ou menos eu terminar a faculdade, eu nunca participei de nenhuma atividade política. Eu parei com aquela coisa do movimento estudantil. Fui me dedicar à minha empresa, ao meu negócio. Eu estava muito focado naquilo. A minha mãe já era empresária. Meu pai tinha sido empresário também na área da confecção no passado. Então, eu tinha ali uma veia empreendedora, empresarial, que me deixou muito focado. E aí aconteceu uma coisa interessante que mudou, na verdade, a minha vida. Inclusive, a moça, se eu não me engano, ela mora aqui em Paissandu, mora em Maringá. É a Neia. Ela é funcionária do Banco do Brasil. Naquela época, não era. Naquela época, ela era assessora de um deputado federal, deputado Padre Roque, que era do PT, de Ponta Grossa. E ela ia com frequência lá na minha empresa, em Cruzeiro do Oeste. Ela era de Moarama. Pedi para que eu ajudasse a organizar o PT em Cruzeiro do Oeste. E eu falava para ela, não dá, eu tenho a minha empresa aqui, minha vida é outra, né? Ah, mas seu pai é presidente nacional do PT, seu pai é deputado. Ela falou, meu pai é meu pai? Eu sou eu. Eu sou eu, pronto. Não insista, porque eu não vou mexer com política. E aí, passava um tempo, ela voltava de novo, aí sumia um ano, daqui a pouco aparecia de novo. Sei que ela me procurou ali durante quatro, cinco, seis anos. E eu não queria saber nem de política, quanto mais de partido. E um dia, caiu uma chuva muito forte, ela estava vindo de Moarama, tadinha, ela usava uma moto, ela não tinha um cara, uma pessoa humilde. E ela chegou toda molhada, estava frio, sabe? Aí eu fiquei um pouco tocado com aquela situação, né? E como ela já tinha ido muitas vezes, eu já estava também, um pouquinho já, né? Já estava gostando da política de novo? Já estava no sangue, né? Eu falei para ela, vamos combinar uma coisa, para você não precisar vir mais aqui, também para eu não me ocupar mais com isso, se eu der uma organizada aqui no partido, montar o diretório, fazer a comissão provisória, se eu arrumar aqui, convencer algumas pessoas a ser candidato à vereadora, a vereadora estava perto da eleição de 2000, perto da eleição de 2000, deve ter sido por 98, 99. Falei, se eu der uma ajeitada aqui em seis meses, em um ano e tal, você promete que você nunca mais vem aqui? Que você nunca mais toma meu tempo? Porque você nunca mais me perturba, no bom sentido, né? Ela falou, não, combinado, se você organizar o partido, montar o diretório, filiar umas pessoas e preparar uns pré-candidatos, eu não te incomodo mais. Eu falei, beleza, então, em seis meses e um ano eu estou livre dessa tarefa. Aí eu comecei e gostei, e não parei mais, né? Desde 98 para cá, eu dedico a minha vida praticamente, né? 90% dela, quase 100% dela, à vida pública, à política e ao partido, né? Então, ela foi quem me convenceu por acaso, me despertou, né, para ingressar de forma definitiva na vida pública, na política e no partido. Nossa, acho que ninguém sabe que você foi um tempo fora da política. É, eu já contei essa história algumas poucas vezes, mas faz muito tempo que eu não conto ela de novo. Então, para muita gente, tenho certeza que ela vai ser novidade. E quando eu contei também, eu não era tão conhecida. Eu não era deputado ainda, eu era prefeito, né? Ela é lá em Cruzeiro do Oeste. Então, eu acho que, para muita gente, é a primeira vez. E ela é minha amiga até hoje, a gente conversa, a gente não se vê muito, mas eu tenho uma gratidão, né, muito grande com ela, porque ela, sem querer, mudou a minha vida, né? Por acaso. Insistindo na questão partidária, na questão do meu envolvimento, porque meu pai era presidente nacional do PT e ela achava um absurdo eu não me envolver, né? E ela tinha razão. Ô, Zé, que interessante, né? E você conseguiu construir sua história, apesar de ter uma veia muito forte da política. Por exemplo, teu pai já é um grande político brasileiro e você construiu sua história sozinho, né? O meu pai, minha mãe, minha família, meus amigos, obviamente, como é em todas as situações da vida de um filho, sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. Agora, eu não entrei na política porque meu pai quis, ou porque ele exigiu, ou porque ele incentivou, né? Eu não entrei na política porque minha mãe gostava de política, porque ela quis. Claro que o exemplo deles, o gosto deles pela vida pública, pela política, acaba indiretamente encorajando a gente. Mas foi por acaso. Foi nessa história com a Neia, essas visitas dela, essa insistência dela. E o PT não existia em Cruzeiro Oeste, não tinha nada ali, não era tradição no município. Então foi, eu diria que quase que por acaso. Aí você disputou nessa próxima aí as eleições já, né? Eu fui candidato em 2000, foi até uma situação também curiosa, né? Eu fiz um concurso pro Banco do Brasil e passei no concurso do Banco do Brasil, junto com dois amigos, o Washington e o André Riceto. O André Riceto é até hoje superintendente do Banco do Brasil, ali no Mato Grosso do Sul, cresceu muito na carreira. Isso foi também ali em 99. E aí eu fiquei naquela, vou assumir o concurso, a minha agência seria aqui do lado, Engenheiro Beltrão. Eu cheguei a vir na agência, conheci o gerente da época, mas daí estava perto da eleição de 2000, eu já estava pegando o gosto, era a eleição municipal, eu falei não, eu vou ser vereador. Então o meu grande sonho, a minha primeira grande motivação na política foi ser vereador. E eu fui candidato em 2000, fui um dos mais votados na cidade, fiz uma votação muito grande, até surpreendente, porque eu tinha 21 anos, 22 anos, mas eu não me elegi, porque o partido tinha poucos candidatos, era recém-formado, não fez o coeficiente eleitoral. Depois eu disputei em 2000 novamente, 2002, a eleição para deputado federal, eu seria candidato a deputado estadual, que era mais fácil. E aí tinha uma liderança nossa de Cianorte, Toninho Trechodós, que é um empresário, advogado, que ele queria muito ser candidato a deputado estadual, e começou a dar um conflito ali, a gente atuava junto, na mesma região. Aí eu falei, rapaz, não dá conflito, estou chegando agora, sou o mais novo, né, eu vou deixar ele ir para a estadual, que é mais fácil, e vou disputar para deputado federal para cumprir tabela, para ajudar o partido, era a primeira eleição que o Lula tinha condições de ganhar, e de fato ganhou, né, em 2002. E aí eu fui candidato a deputado federal e fiz 16 mil votos. Fiz uma votação também surpreendente, uma campanha com zero de investimento, de recursos, ninguém me conhecia, né, na região. Mas eu fiz 16 mil votos, e desses 16 mil votos, uma parte muito grande foi em Cruzeiro do Oeste. Eu fiz naquela época, eu acho que quase 50% dos votos de Cruzeiro do Oeste. Então criou uma expectativa grande na cidade, meu nome foi bem acolhido. E aí dessa campanha de 2000 para 2002, vereador, deputado federal, que eu perdi as duas, acabou me abrindo uma janela nova, e em 2004 eu me elegi prefeito de Cruzeiro do Oeste, uma votação imensa, quase 70% dos votos da cidade, e me tornei o primeiro filho da terra, né, alguém de lá que nasceu, que vive sempre lá em Cruzeiro do Oeste, a se tornar prefeito. Foi até uma campanha, assim, emocionante, né, bastante diferenciada, né. Ali foi a minha primeira vitória, ali foi que de fato eu solidifiquei, né, o início da minha carreira política, né, em 2004 como prefeito de Cruzeiro do Oeste. E você transformou a cidade nesse primeiro mandato e ganhou a reeleição. Carlos, de fato, quem tiver aí dúvida, né, entra na internet, pesquisa, né, as notícias ficam, né, já tinha internet naquela época. Eu fiz uma gestão premiada, né, eu tenho lá, por exemplo, no meu escritório, na sala da minha casa, um troféu do SEBRAE. O SEBRAE é um órgão apartidário, né, naquela época mais ainda, né, o PT estava começando a governar o país, né, eu sou prefeito e empreendedor do SEBRAE, porque a gente desenvolveu alguns programas em Cruzeiro do Oeste que as outras prefeituras naquela época não faziam. Estou falando de 2005, 2006, 2007. Nós tínhamos lá, por exemplo, a Fábrica de Mão de Obra. Era um programa que acontecia todos os meses, todos os anos, todas as semanas, de qualificação e capacitação profissional. Eu cheguei a entregar 2 mil diplomas num único mês. Tinha mês que era mil, tinha mês que era 500, então a gente tinha lá dezenas de cursos para qualificar, para preparar, para melhorar, para reciclar, né, os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade e também para formar empreendedores. Então, prefeito e empreendedor do SEBRAE, né, eu tenho uma medalha de mérito municipalista da Associação Brasileira de Município por um programa que eu desenvolvi para agricultura, o Terra Fértil, subsidiava muda, adubo, produtos para melhorar o solo, cercas. Cuidados com nascentes, né, era um programa de subsídio municipal para ajudar a agricultura familiar a se diversificar. Começamos a mexer com as frutas, começamos a incentivar o frango, começamos a incentivar outras culturas, mandioca, né, e aí fui premiado. Eu via a cidade sair do zero, uma cidade bem pequena, com pouco dinheiro, né, e em 3, 4 anos a gente já tinha todas as escolas na educação integral, né, que é uma coisa muito rara até hoje, a maioria dos municípios até hoje não tem. Ainda é lá, né? Ainda é, ainda é. A gente, na verdade, só não deixou uma escola se tornar integral. Então, não foi todas, faltou uma, porque tinha algumas famílias que me surpreenderam, não aceitavam, não queriam. Por questão religiosa, cultural, queria que o filho almoçasse em casa, ficasse uma parte do tempo com a família. Eu sou prefeito amigo da criança, tenho lá um diploma, um título, né, da Brinque, da Unicef, pelas políticas sociais com a criança que a gente desenvolveu. Eu tenho uma medalha de mérito também da Associação Paranaense dos Conselheiros Tutelares. Foi o primeiro município a dar direitos trabalhistas aos conselheiros tutelares. Eles não tinham férias no Paraná inteiro, né, eles não tinham 10 terceiros, eles não tinham um salário de verdade, né, não tinham direitos. Eu fui um dos primeiros prefeitos a fazer isso. Então, eu fiz uma gestão premiada e a prova não é o que eu tô falando aqui, a prova é o resultado da eleição, né? A cidade diferenciada. Eu fui reeleito também com 70% dos votos, porque é muito difícil, né, numa disputa que tinha cinco candidatos, né, pessoas importantes da cidade e deu tão certo, foi tão premiada, eu acho que essa é a prova maior do que eu tô falando, né, que eu já no meio do segundo do mandato de prefeito em Cruzeiro do Oeste, uma cidade de 23, 25 mil habitantes, eu virei deputado federal, o que é muito difícil, né? Com mais de 100 mil votos. Com mais de 100 mil votos. Eu fiz 109 mil votos naquela eleição. Então, de fato, a gestão foi muito boa, foi premiada, é lembrada até hoje e me criou uma marca, né, de bom político, de bom gestor, de gente que faz as coisas, resolve, promete, cumpre, né? Então, eu acho que a prova que deu tão certo foi a minha reeleição, que ficou, né, marcada na história, né, e também a minha eleição como deputado federal. Eu até hoje sou, em Cruzeiro do Oeste, o único político, né, que se elegeu e se reelegeu prefeito, né? Lá nós já tivemos... E também é o primeiro deputado federal de lá, né? Sim, primeiro e único, né? Dificilmente era outro, né? Hoje, na verdade, né, naquele entorno ali de Moarama e Cianorte, né, eu acabei sendo o único deputado federal e o único deputado, porque em Moarama e Cianorte não tem deputado estadual de lá, que mora lá, que vive lá. Então, numa região muito grande, ali, de 40, 50 municípios, né, não tem deputado estadual, não tem deputado federal, eu acabei sendo o único, né? Que legal. Eu vou pedir licença para o governo, para o intervalo comercial, mas já voltamos contando um pouco da história desse político brasileiro que faz a diferença, realmente, a cidade lá é top. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso bando de entrevista desse sábado, conversando com o Zeca Dirceu, falando um pouquinho daquela região tão especial ali da região de Moarama, mas que Cruzeiro se tornou muito conhecida por tua causa, né, Zeca? Você transformou aquela região lá. É, eu acabei, assim, virando prefeito muito cedo, né? Eu tinha trabalhado dois anos no governo do estado, na época do Requião, antes de ser prefeito, eu coordenava na região toda ali, 30, 40 municípios, na parte do emprego, do trabalho e na parte social, era a minha tarefa no governo do estado. Então, eu acabei conhecendo os outros prefeitos, conhecendo os municípios, como é que era a gestão local, então eu me elegi prefeito muito novo, eu tinha 26 anos, né, mas eu já tinha ali uma experiência, uma boa bagagem, né? Eu fui presidente da nossa associação ali regional de municípios, fui duas vezes vice-presidente da Associação de Municípios do Paraná, que congrega os 399, então eu já tinha uma articulação, né, com os outros prefeitos e eu acabei, no meu último ano, acho que de prefeito, sendo vice-presidente da Associação Brasileira de Municípios, que é uma entidade nacional que também reúne, organiza, né, a pauta dos prefeitos, a pauta dos municípios. Em 2010, eu virei deputado federal, mas eu já tinha uma atuação regional antes disso, eu era prefeito em Cruzeiro, reeleito, mas já era uma pessoa articulada com a região, levava os amigos prefeitos, né, a Brasília, né, a Líncia Norte, por exemplo, né, o saudoso já Edno Guimarães, que foi deputado federal, prefeito várias vezes, ele, eu era o braço direito dele, ele falava isso, inclusive, a família dele sabe disso, por isso que eu tô tomando a liberdade de falar, são todos meus amigos até hoje, né, então o Edno era um dos que me acompanhava, a gente ia e voltava para Brasília, a gente trabalhava junto, né, isso foi me credenciando também, né, a virar deputado federal, né, e depois que eu virei deputado federal, aí eu assumi de vez, né, as tarefas não só dessa micro região, mas o mandato foi se expandindo, né, para outras partes do Noroeste, para a região central do Estado, para a região oeste, ali de Toledo, Cascavel, Foz, eu fui sendo chamado para atuar no sudoeste do Paraná, que hoje é uma região que me dá quase a mesma quantidade de votos que eu tenho aqui, no Noroeste, lá o meu mandato cresceu muito, né, e aí eu consegui ter quatro vitórias, né, consecutivas, né, como deputado federal, ou seja, essa minha última vitória, né, de 2022 foi a sexta consecutiva, né, eu já sou exa já, né, já posso carregar, o que não é uma coisa também comum, né, você não vê muita gente conseguir ser tão bem sucedido na política por tanto tempo repetidas vezes, né, é um mandato que tem foco, né, primeiro na defesa da educação, eu sou, viu, Carlos, você sabe disso, apaixonado pela educação, acho que não tem nada mais importante, não tem nenhuma ferramenta mais forte para mudar, melhorar a vida das pessoas, dar um futuro para alguém, né, acabei sendo o único dos 30 do Paraná que está lá em Brasília, na Comissão de Educação como titular toda semana, ao longo de quatro mandatos consecutivos, não tem nenhum outro deputado do Paraná que tenha feito isso, né, eu destino grande parte da minha atenção, da minha energia e principalmente dos recursos para a área da saúde, porque é a área mais frágil, a área que tem mais demanda, acabamos de fazer parceria aqui com vários hospitais de Maringá, atuo em Campo Morão, Paranavaí, o Boarame-Sea Norte, praticamente também atendendo a todos os hospitais há muito tempo, inclusive é o Opecan, né, que é um grande hospital de atendimento ao câncer, né, de Cascavel, do Oeste, mas que está lá em Moarama também agora, né, atendendo o Noroeste, né, e é claro, sempre envolvido com as coisas da região que pode gerar emprego, pode gerar renda, seja na agricultura familiar, seja no agronegócio, seja na indústria, né, eu sempre tive no mandato um foco muito grande nisso, né, ajudar o progresso, ajudar o desenvolvimento, né, criar medidas, criar um ambiente favorável para a geração de emprego, da renda, o desenvolvimento dá certo e eu consegui sobreviver lá em Brasília, né, eu fui um período situação, governo, né, quando eu cheguei lá em 2010 foi o primeiro mandato da presidenta Dilma, né, depois em 2016 teve o golpe, teve o impeachment, né, eu tive que ir para a oposição ao Temer, depois quatro anos ao Bolsonaro, então eu tinha experimentado ali cinco, seis anos de governo, cinco, seis anos de oposição e agora estou muito feliz de a gente ter ganho novamente a eleição, né, o Lula ter voltado no ano passado governar o Brasil e já comecei aquele período de novo, né, como governo, como base de apoio, virando líder da bancada da federação, que não é só o PT, né, envolve também o PV, envolve o PCdoB, eu tive que coordenar ali, liderar 81 deputados, né, então foi um ano assim que aí, do ponto de vista nacional, né, o meu nome se colocou com mais força, com mais ênfase, né, com mais visibilidade. Ô Zeca, você é um prefeito municipalista, né, até por ter sido, um deputado municipalista, até por ter sido prefeito. A gente sente que lá na região de Cianorte, Moarão, Cruzeiro, muitas obras suas, onde passa tem tua mão em alguns lugares lá. Aqui em Maringá, aqui em Maringá, agora que você tá vindo, mas antes você não vinha muito pra cá, por quê? Primeiro quero esclarecer que eu gosto muito de Maringá, sempre gostei, sempre frequentei a cidade, tenho amigos aqui, como eu disse, desde a minha adolescência, né, mas o Enio era deputado federal aqui de Maringá, ele é do Partido dos Trabalhadores, é do mesmo partido que eu, eu sempre fui muito diplomático nas minhas relações políticas, inclusive com todos os políticos, até com quem não é do PT, muito cuidadoso, né, acho que jeitoso, né, pra não me lindrar ninguém. Então eu acabava, pelo Enio estar aqui, por ele cumprir bem o papel, tanto no partido como em relação a ser deputado federal, acabava não me envolvendo muito com os temas daqui e das cidades vizinhas. A partir do momento, né, no início do ano passado, que ele recebeu o convite, teve inclusive o nosso apoio, virou presidente da Itaipu, ele mesmo sugeriu que eu ficasse mais à vontade aqui, que eu viesse mais pra cá, me apresentou ao prefeito Ulisses Maia, né, me apresentou às demais lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui, com o Mário Verri, que é irmão dele, que é vereador, eu acabei tendo aí também uma sintonia maior, né, o Ademir Vanzo tá aqui acompanhando a gente, acabou assumindo aí uma coordenação, né, local, eu sei a história dele, acabou assumindo aí uma coordenação local, então agora eu tô vindo com mais frequência pra fazer política em Maringá, eu já vinha pra lazer, pra encontrar os amigos, alguma coisa de trabalho, né, algum serviço da cidade, mas agora não, do ano passado pra cá, e a gente já teve aí resultados, né, a conquista do campus do Instituto Federal do Paraná, que vai mudar completamente a educação da região, eu acho que já é um exemplo muito claro de que aonde eu ponho a mão, as coisas acontecem, né, eu me especializei nisso, na verdade, desde a época de prefeito, desde a época que eu ainda nem era prefeito, quando eu fiquei uns dois anos no governo do Estado, em 2003, 2004, antes de ser prefeito, o Requião me dava essa liberdade de ir à Brasília, era o começo do governo do Lula, meu pai era chefe da Casa Civil, eu tinha lá ministros que me conheciam desde criança, como acontece hoje, novamente, e eu aproveitava isso pra ajudar a região, pra ajudar os municípios, como você disse, trazer pra cá obras, programas, investimentos que possam mudar e melhorar a vida das pessoas, que possam trazer progresso e desenvolvimento, então é difícil o município do Estado, principalmente aqui da região e das regiões vizinhas, que eu já não tenha lá 5, 10, 15 marcas positivas de obras que foram feitas, recursos que foram liberados, equipamentos que foram comprados, veículos que foram comprados, né, então na grande maioria dos municípios já tem ali uma história de muito resultado, de muita realização, com um detalhe que eu sempre gosto de frisar, viu, Carlos, eu nunca me envolvi em confusão, nunca me envolvi em mal feito, né, eu nunca fui processado, eu não respondo a nenhum processo por corrupção, obviamente nunca fui condenado por corrupção, então eu tenho a vida limpa, né, o que na política cada vez mais é uma coisa rara também, é uma coisa difícil, porque alguns cometem mal feitos e porque também nos últimos anos acabou havendo de forma absurda, de forma cruel, uma criminalização da política, muita gente foi processada, muita gente responde a processo, muita gente foi até condenada sem prova, sem dever, claro que teve também muita gente condenada, processada, que tinha, né, uma dívida, tinha cometido um pecado, tinha cometido um crime, mas mesmo nesse cenário de criminalização da política, de condenações injustas sem provas, a do Lula é o maior exemplo, tanto é que foi anulada pelo próprio STF que tinha condenado ele, né, mesmo com esse clima de caças bruxas, de tragédia dentro do PT, né, eu passei ileso, eu não tenho nenhum processo por corrupção, nunca respondi, não respondo, em consequência eu não tenho nenhuma condenação. Então, eu me orgulho muito de estar há tanto tempo na vida pública, são 24 anos, né, a gente começou falando aqui do ano 2000, quando eu fui candidato a primeira vez e não ter me envolvido em mal feito, né, isso é algo que eu percebo que os meus eleitores, os meus apoiadores valorizam muito, né, além, é claro, das obras, das realizações, dos investimentos e da luta que a gente tem em conjunto, né, a gente está sempre defendendo alguma causa, eu falei da educação e da saúde aqui, mas tem várias outras causas, várias outras lutas que a gente abraçou, defende e tem conseguido avançar, né, ao longo desses últimos anos. O que a gente sente é que você tem muitos amigos, né, na política e também no meio empresarial, muito, você é muito respeitado por fazer essa política séria, né? Eu, quando fui prefeito, né, eu adotei o seguinte parâmetro, né, no meu gabinete entrava vereador que era do PT e entrava o vereador que não era do PT, que era às vezes até de um partido de oposição, adversário, como foi o PSDB, é muito tempo. Quando eu virei deputado federal eu adotei a mesma postura, né, até hoje no meu gabinete, entre os prefeitos que são meus amigos, entre os que não são meus amigos, entra quem apoiou o Bolsonaro, entra quem apoiou o Lula. Eu acho que a gente não pode, Carlos, prejudicar a população numa questão da saúde, da educação, por causa de discordância política, por causa de diferença partidária, por causa de diferença ideológica. A minha avaliação, olhando números, fatos, é que ao longo dos últimos anos o Brasil, inclusive, perdeu muito por causa daquele clima de ódio, de guerra, de ameaça constante, de polêmica, de mentiras, que foi sendo criado. Eu acho que nada dá certo, assim, num ambiente hostil, num ambiente de conflito. Então, eu sempre fiz política de um jeito muito sereno, muito calmo, respeitando, inclusive, convivendo, dialogando e trabalhando junto com quem é diferente de mim, com quem pensa diferente de mim e até com quem não gosta de mim. Fazendo política de verdade, política pública. Eu entendo que para dar certo, para ter grandeza, tem que ser dessa forma. E não me limitei, é claro, à relação só com os políticos. Eu fui me envolver com os agricultores, fui me envolver com os empresários, fui me envolver com os sindicatos, com as associações, com as entidades. Tenho uma relação muito estreita com as universidades públicas, mas também com as privadas. Tenho uma relação muito estreita com os hospitais públicos, privados, filantrópicos, Santa Casas. Então, eu acho que o mandato ficou muito mais amplo diante dessas decisões que eu fui tomando e dessa maneira que eu fui procurando construir a minha caminhada política. Zeca, obrigado pela entrevista. Passou meia hora aqui que voou. Foi rápido. Foi um prazer estar aqui. Um abraço a quem está assistindo. Se alguém está assistindo e quiser mais detalhes, para conhecer mais, zecadirseu.com.br. É o site que todos os dias eu presto contas, dou satisfação às pessoas. E eu uso aqui para conversar com o pessoal de Maringá, de Paissandu, de Sarandi, das cidades vizinhas, muito as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. É só digitar lá, Zeca Dirceu. Se alguém tiver uma pergunta, se alguém tiver uma sugestão, uma boa ideia, um aconselhamento, fica além da grande audiência de vocês aqui. Esse espaço da internet também é à disposição de todos. Obrigado, deputado. E você que está em casa, muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. E até o próximo sábado. Band Entrevistas. Oferecimento. Cressol. Vem junto. Somos a Cressol.